Esse seu olhar Quando encontra o meu Fala-te umas coisas Que eu não posso acreditar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem Os teus olhos Sim Promessas fiz Fiz projetos Pensei tanta coisa E agora o coração me diz Que só em teus braços Amor Eu ia ser feliz Eu tenho esse amor Para dar O que é que eu vou fazer Eu tentei esquecer E prometi E prometi Apagar Da minha vida Esse sonho E vem o coração E diz Que só em teus braços Que só em teus braços Amor Eu posso ser feliz Sim Esse seu olhar Promessas fiz Quando encontro ao meu Fiz projetos Pensei tantas coisas E agora o coração me diz Que só em teus braços Doce é sonhar Eu ia ser feliz É pensar que você Eu tenho esse amor Para dar O que é que eu vou fazer De você E eu tentei esquecer Mas a ilusão E prometi Quando se desfaz Apagar Da minha vida Esse sonho E vem o coração E diz Que só em teus braços Amor Eu posso ser feliz Que só em teus braços Amor Eu posso ser feliz Que só em teus braços Amor Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz